Tô aqui na roupa do cowboy. No estilo de AK. Tá, o cowboy não tinha muita coisa não. Entrando na casinha, subindo na casinha. Deixa a porta aberta que eu vou aí. Ah, boa. Opa, tem cara aqui. Ah, não sei que tá aqui não, porra. Não, não é eu, não é eu. Abre pra mim que eu tô indo. Tem dois caras, cadê você? Não, não, tem cara aí dentro, tá aí dentro, porra. Eu não tenho nada, eu não tenho nada pra matar ele. Tá, eu tenho... Vem pra cá que eu tenho... Eu vou dropar a arma pra ele. Ah, onde você tá? No mesmo lugar que tu entrou que eu vi os caras. Não, a mulher tá aí, porra. Acabou de entrar ali no lugar. Você tá lá em cima? Não, tô bem embaixo. Acabei de entrar embaixo. Tu que abriu o porta do lado. Aham. A menina tá na escada, tá na escada. Tá, pega aqui, pega aqui. Dropa, 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 dropa. Boa. Tem carregador, tem carregador. Não, tem carregador. Ah, tem bala aqui, ó. Nossa, vou pegar essa mina agora. Agora o pai vai quebrar. Tem um zumbi aqui dentro. Ela tá aí, ela tá aí. Ela que me matou, eu acho. Pera aí que eu tô carregando. O zumbi tá nela, o zumbi tá nela. Pera aí que eu tô carregando. Subindo, hein. Deixa eu subir com o carregador. Deixa eu subir com o carregador. Tá aqui não. Meu corpo, ela já luteou. Luteou tudo já, pô. Vamos caçar essa mina aí. E ela luteou. E ela saiu aqui pela rua. Saiu, saiu. Saiu pra esquerda aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu acho que eu vi ela, achei que era tu. Sai pra trás, hein. Vem pra trás, vem pra trás. Ai, tá desgando do zumbi vindo em mim, velho. Trancar ele aqui. Não, o cara da AK tava nesse prédio da frente aqui, ó. Os dois andaram. Vamos subir, vamos tentar pegar ele. Pera aí, tem que pegar essa mina aí primeiro. Ele... Tem que lembrar que tem dois players agora. Tá, eu tô aqui, ó. Cheguei. Tá. O cara... A minha tava de mochila, ó. Eu tiro desse prédio aqui de AK. Não, tô ligado, tô ligado. A mina vai entrar no prédio de AK. O cara lá, o cara lá. Vai ser bescado, ó. Tá em cima? Tá, tá lá em cima. No prédio? Mira, caralho. É, tá no terceiro andar. É ela, eu acho. É ela, eu acho. Vamos render, vamos render, vamos... Lá, 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 lá em cima. Desmariei. Sobe, 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 sobe correndo. Vai, 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 vai. Vai, é milhão, vai, é milhão. É nesse? É, é. Fechou ou fechei? Tá aqui, tá aqui. Safada, leita e pega a lute aí. Tava com o teu lute, ó. Boa, safada. Ela tá com uma... Ela tá com uma Makarov. É, então foi isso que me matou mesmo. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega o que você quiser, hein. Pega essa aí, essa outra. Vou ficar com essa 45 aqui, mano. Boa. Pegamos a mina, velho. Safada. Foi ela mesmo que me matou, velho. Na Karov. Deu só um tirinho. O cara da AK tava aqui nesse prédio? O tiro veio daqui. Vou usar essa 12, não? Não, não. Peguei ela. Peguei a 12, o fósforo. Tá. Pistolinha... Vou jogar fora. Ah, tem comida aqui também. Já era. Mochilinha. Boa. Caraca, deu um tiro baralho nela, hein. Perdeu o rumo de casa. Foi um só, né. É. Boa. Tem comida aí? Tem uma mexinha aqui. Pega aí no chão que eu dropei. Boa. Boa. Quer subir? Continuar subindo? Será que foi aqui que o cara tava? Acho que foi, né? Foi, foi. Ele pode ter matado alguém e ter loot aí pra cima aí sobrando. É. Ó, tá demorando pra mirar, hein. Tá. Tem hora que demora mesmo. Eu faleci pra galera, a galera fala que não, que é desculpa minha. Fala pra galera como é que tá aí, Marcelo. Não, o cara mira... Tem um delay, né. Tem que apertar duas, três vezes pra ele mirar. O cara da AK tava aonde, hein, velho. Pode estar no prédio do lado também. Não é, então? Então é do lado. É um desses aqui com certeza. É, foi no pé do lado talvez. Bora pra ele? Bora. É. Esse aqui não é? É. Um cara lá no teu lado da rua aqui, ó. Armado. Atrás. Não vi, não vi. Atrás desse prédio aqui, ó. É o cara da AK, hein. Qual o prédio? É, o cara atirando é o cara que eu vi. Peraí, peraí, peraí. Tu entendi, tu entendi. Ah, eu sei onde ele tá. Eu sei onde ele tá, então. Tô com você aqui. Tá. Ó, entrei. Fechei. Ah, eu sei onde esse cara tá. Tá no nosso lado aqui. Defende, defende aí. Defende que eu bato. Ah, foi mal. Ei. Tá. Vamos lá, pegar esse cara então, hein. Tá, vou me hilar. Se hilar, pegar esse cara da AK. Ele tá onde? Nessa casa aqui na frente, aqui ó. Na esquerda. Ah, essa lanchonete aqui? É, que tem dois andares. Tem o corredorzão em cima. Vamos lá, vou dar um ruchadão legal de pistola. Será que rola? Vamos, vamos. O zumbi tá ali, o zumbi tá ali. Peraí, calma aí. Ixi, agrou. Trazer aqui pra dentro, vou trancar o zumbi. Vai trancar ele? Vou matar ele aqui. Tá, beleza. Não viu o cara ainda, mano. O cara tava na parte alta. Tô vendo ele. O cara... Ele tá no prédio, velho? Tá lá em cima, lá em cima. Andar lá em cima. Tá. Tá, eu tenho um pixel pra pegar ele então. Também tenho. Merda. Errei. Peguei na parede. Tá, tá bom. Agora ele vai preocupar comigo. Ah, velho, que droga. Essa mira do jogo. Matei, eu tô no meio da rua. Ai. Tô carregando. Tem outro aí? Armado? Aonde, aonde? Aonde, aonde, aonde? Aqui na rua. Matei, 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 matei. Boa, corre, corre, corre. Carregando. Outro cara que eu... Não, não, é zumbi. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos se rilar aqui de boa. Pra cair zumbi aqui. Vamos lá buscar esse cara da AK agora, hein. Tá. Fechou? Vou carregar minhas armas aqui. Sai zumbi, sai zumbi. Tá, eu tô carregando e vou buscar o cara da AK. Nossa, três tiros. Tá, eu tô num prédio que eu pego o pixel certinho dele. Tá. Tá, tô vendo, tô vendo. Peguei. Vou pegar, vou pegar. Boa. Porra, ele entrou num quartinho que eu não pego a visão dele, mas eu vi ele. Tá, beleza. Pega o loot desse cara, hein. Peguei, já tô comigo. Relaxa. Vai, né. Viu dia. Peça um pouco. Aham... Tá, tá dando o lo signed. Ele abriu a porta, ele morre. Eu tô numa casa de cima que eu pego a visão de cima. Eu tô numa casa de cima que eu pego a visão de cima dele. Vou entrar. Eu acho que ele desceu, ele desceu. Peraí, 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 eu tô aqui dentro. Você consegue enxergar ele aí? Se ele se mexer eu pego ele em qualquer corredor aqui. Tô aqui dentro. Tá. Eu acho que ele tá na escada esperando alguém. Deve tá, deve tá. Engravadão ali. Tá aqui, tá aqui mesmo na escada. Tá na escada cravado. Ah não, bota a cara então. Aqui eu já não tenho... Se ele tiver munição de a cara, ele vai me rasgar na bala. Fica aí, fica aí. Fica que ele tá prestando atenção em ti, fica aí. Tá. Eu vou dar a volta por trás na outra casa e ver se tem visão. Beleza. Eu acho que tem, eu acho que tem. Putz, tá um pouquinho mais baixo. Ele tá deitado aqui, ele tá meio machucado. Consegue puxar? Ah, espera aí. Tá, eu vi ele, eu acho. Aonde? Ele correu ou ele tá parado? Tá parado. Tá parado. Tá cravado a escada. Tinha que ter uma granada. Vou ferrar esse cara. Vou ferrar ele. Zubi, vai nele agora. Espera que eu vou aí, espera que eu vou aí, espera que eu vou aí. Calma aí, calma aí, zubi, tá entrando nele. Tô indo aí, tô indo aí. Ele tá aqui em cima. Espera que eu agrirei um monte de zumbi aqui. Tá, eu fechei a porta embaixo. Você tá aqui dentro? Aham. Tá na escada? Não, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Calado aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, eu vou contar até... Eu vou de 12. Se eu morrer, você pega meu loot aí e mata o cara. Beleza. Beleza? Beleza. Taca a pistola. Tá, vai. Não, não tá aqui não, saiu. Ele tá aí, tá aí, não partiu, não partiu. Correu pra cá então, eu vi. Cuidado, tá aqui também. Matei, matei, matei. Boa, caraca. Boa, jogou muito. Boa. Tamiadão. Rila, 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 rila. Vamos ver o loot dele aqui. Nossa! Tem coisa, hein? É ele, né? A casinha. Boa, casinha. Ruizão, ruimzão. Tamiado, cara. Você tá de colete? Tô. Pega esse colete. Pega cá, pega cá. Pega esse colete aqui, ó. Boa. Acá tá sem bala. Pega o loot aí. Eu tenho bala aqui pra cá. Tenho 13 tiros aqui, ó. Vou dropar pra você no chão. Fica no corpo dele, ó. No corpo dele em cima aí, ó. Beleza. Pega esse kit e repara a roupa aí, ó. GG, mano. Se rila que eu tô no outro quartinho aqui da frente. Caso vinha alguém, eu pego na escada. Beleza. Tem mais play, tem mais play na cidade. Boa, boa, Marcelo. Jogou pra caraca, mano. Deixa eu arrumar minha roupa aqui. Vou carregar, vou carregar. Carrega aí. Boa caraca. Essa é a play, pô. Essa é a play. Tem boca, não. Gameplay avançada. Ah, eu tenho uma caixa de bala agora que eu vi. De AK? Aham. Nossa, mano. GG, pô. Quer passar essa derg pra mim, não? Aham, vou te passar. Minha pistolinha acabou. Ah, tem mais bala da tua pistola aqui no loot dele. Tem aí? Só dá pistola, então. Fica a derg aí. Às vezes aparece um play ali, não precisa puxar a caça. Mata na derg. Cadê? Pistolinha. Tem mesmo. Sete. Boa. Boa, mano. Gameplay tá da hora, hein? Vamos continuar matando esses caras aí. Então esse é o cara que a gente escutou da AK. A gente chegou na cidade. É, esse aqui é o cara da AK. Aí, Marcelão. Você honrou as 4 mil horas, viu, velho? Ganhou meu respeito já, hein? Respeite. Ó, tá vindo mais cara, hein? Tá vindo mais cara aqui, eu acho. Carregou a AK? Tá full? Aham, tô full. Boa, caraca. Essa BKzinha que tá sobrando? Tá sobrando a BK. Ô, meu, vou te dar derg aqui. Não, não. Fica com ela, fica com ela, fica com ela. Beleza. Relaxa. Eu tenho duas caixas de bala de AK. Ah, não. Eu tô dando derg aí, então. Dá ela aí, então. Tem duas nela e uma sobrando. Boa. Cadê ela? Eu tenho bala pra tá blaze, velho. Não tem blaze, não. Tenho oito. Da tua Winchester. Ah, não. É BK, pô. VG, VG, VG. Tá, mas pega é 4 que eu pico 4, vai. Pega aí. Beleza. É que eu vi o cano, sabe? Achei que fosse uma Winchester. Ah, boa. Matou ele. Ele tava gemendo já. Ele tava zoadão. Bora, bora sair daqui agora. Pegar um ponto bom pra gente ficar mais tranquilo, né? E ele tomou... Sabe aquele tiro que tu dá sem mirar? Aham. No hipfire? É. Toma ali. Mas é uma pistolinha, né? Tiro embolado, não. Foi bom, pô. Ah, vou pegar essa mochila dele aqui, né? Vambora, meteu o pé. Beleza, vamo. Tamo armado. Cuidado, hein. Tem mais cara aqui pra baixo. Tem dois caras aqui. Vamos sair por trás aqui. E aí, deu bastante tiro. Deu bastante tiro. Sai por trás aqui. Opa, o cara morto aqui, ó. É. Foi o que ele matou. Foi o que eu tinha visto. Nossa. Vou esconder essa dengue aqui, mano. Vou esconder aqui, ó. Essa moitinha. Você quer ficar com ela? Porque eu achei um revolvão aqui brabo. Não, não. Pega, pega. Ah não, zumbi. É, eu tenho machado. Pera aí. Cuidado, vai bater você. Ah, já me sangrou. Boa. De boa. Tô rilando aqui. Ele quer arrumar comida, hein. É, agora o negócio é comida. Vou pegar essa mochila que é melhor que a minha. Essa minha aqui eu não curto muito porque ela é laranja. A verde já é melhor. Bom, repare, Jano, aqui. Jogamos demais, hein. Cê é louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti